Plantas de baixa manutenção. São 21 tipos de plantas suculentas de baixa manutenção. Tá chegando agora por aqui, aproveite se inscrever, deixar um curtir, compartilhar esse vídeo. Aqui eu compartilho minhas experiências no cultivo dessas lindonas. Nós sabemos que manutenção todas as plantas têm, não é? Independente se são suculentas, se são folhagens, não é? Nós temos que limpar as folhas delas, temos que trocar substrato, temos que adubá-la, ela precisa de tudo. Porém, algumas são de baixa manutenção, principalmente em relação às folhas secas, se acometer de coxonilhas e fungos também, outras que são muito resistentes à seca. Portanto, você não precisa ali ficar preocupada com a rega, que é secou substrato, já ir regando, não. Por isso elas são de baixa manutenção. Então, bora conhecer essas meninas lindonas. Eu já vou começando aqui com o cedo clavato, que lindinho, gente. Ai, que roseta mais fofa. A forma de brotação, igualmente aos outros cedos no caule. E quando eu digo baixa manutenção para ele, é que é uma planta muito resistente à seca. Tá? Você não tem que ficar se preocupando aí com rega. Nunca me deu coxonilhas. Dificilmente eu tiro folha seca desse menino. Um outro cedo que entra nessa classificação de baixa manutenção é o crepúsculo. Tá vendo? Olha. Olha os emaranhados aqui de brotinhos. Muitas hastes florais ele produz. Esse vaso aqui, olha, tá enorme, porque eu coloquei várias mudas e depois elas foram se desenvolvendo e aumentando, ficando assim, enorme. A baixa manutenção desta planta em relação a folhas secas, a rega e também a coxonilhas. Tá? Dificilmente elas atacam o cedo crepúsculo. Além de ser baixa manutenção, ela é de fácil cultivo. Se reproduz muito facilmente por folha, por estaca, né? Que é quando a gente corta um pedacinho aqui, essa ponteira do galinho. E então elas produzem raízes e vai dando mais mudinhas. Um outro cedo que entra nessa classificação de baixa manutenção é o crepúsculo. Tá vendo? Olha. Olha os emaranhados aqui de brotinhos. Muitas hastes florais ele produz. Esse vaso aqui, olha, tá enorme, porque eu coloquei várias mudas e depois elas foram se desenvolvendo e aumentando, ficando assim, enorme. Olha que espetáculo de rosetas lindas, não é? A baixa manutenção desta planta em relação a folhas secas, a rega e também a coxonilhas. Dificilmente elas atacam o cedo crepúsculo. Essa é uma planta de muito fácil cultivo, pessoal. Além de ser baixa manutenção, ela é de fácil cultivo, porque não é uma planta que você precisa se preocupar ali com a rega frequente. Ela se reproduz muito facilmente por folha, por estaca, né? Que é quando a gente corta um pedacinho aqui, essa ponteira do galinho. E então elas produzem raízes e vai dando mais mudinhas. O rufens são plantas de baixíssima manutenção. Elas vão se desenvolvendo, formando suas colônias. Folha seca, gente, nem pensar. Eu nunca tirei folha seca dessa menina. E pra você que quer suculentas e não quer ter que ficar tirando folhinha seca toda hora e toda semana, né? Olha, essa é a Anacampcero Basequei. Olha que lindinha. Aqui tá com uma hastezinha floral, ó, nessa pontinha. Se ela tá num lugar ideal, adequado pra ela, pro cultivo dela, você não vai se preocupar. Cochonilhas nunca vi numa planta desta. Nem folhas secas. Excelente pra não ter muito trabalho com suculenta. No terceiro gênero, nós temos as Graptoverias. Snow White. Olha que rosa lindo. Não tenho há tanto tempo aqui no meu cultivo, mas eu tenho mais de meses. Mais de quatro meses. Até então, nunca precisei tirar folhinha seca dela. Nunca me deu cochonilhas. Porque tem planta que mesmo você fazendo prevenção com inseticida, vai borrifando em todas, independente se ela dá, se as cochonilhas gostam dela ou não. Tem aquelas que vai dar cochonilhas, gente. Como, por exemplo, a Angel, né? A Angel dá manutenção alta em relação a os cuidados com as cochonilhas. Essa aqui não. Até agora, tá tudo tranquilo. E agora a gente entra nas suculentas, como os cactos. Esses são realmente resistentes à seca, muito mais que algumas outras suculentas. Esse aqui tem a forma globosa e é muito resistente. Primeiro que ele não tem as folhas, né? Como equiverias, graptopétalos, graptoverias, cedeverias. Então, é isso aqui. Muito armazenamento de água. Então, muito tempo sem regar. Tá? Manutenção apenas na adubação, na troca do substrato, de tempos em tempos. Mas, aí no mínimo, seis meses, dependendo do tamanho da planta e de quanto tempo aí você deixou, né? Ela, se o substrato está bom, está tudo ok, com as características necessárias. Então, sem preocupação. Olha, esse aqui já deu uma flor enorme, o pendão lá, floral. E aqui está com botão. Então, temos esses nas formas globosas. Aquele outro eu conheço como cacto dominó, gente. Eu não tenho o nome dele científico. E este aqui também, mais um na forma globosa. Dá muitas brotações. Muito resistente também. Limpeza de folha, não precisa, né? Dê a quantidade de sol ideal, adequada. E regue poucas vezes, tá? Abundante, mas muito espaçada. Fica seco por muito tempo. Este aqui eu conheço como cacto rebute a muscular. Olha os pelinhos e espinhos juntos, né? Mas é muito fofinho. Parece um bichinho de pelúcia. Os cactos colunares também, como este cacto parafuso, também de baixa manutenção. Em geral, todos os cactos são de baixa manutenção. Limpeza de folha aqui não tem. A quantidade ideal de sol, né? Para ele não se acometer de coxonilhas. Porque os cactos, a maioria deles, quando se acomete de coxonilhas, são coxonilhas de carapaça. Ela gruda na folha da planta. E aí você tem que usar um inseticido adequado. Mas isto, se você não der o que ele precisa, né? O sol, quantidade de regas. Três bonitinhos. Que esse aqui eu acho que vai começar a trocar folha. A primeira vez que eu cultivei ele, há mais de quatro anos atrás, eu não me dei bem não com o bichinho. Aí eu sabia que tinha que esperar secar todo o substrato. Aí eu regava. E foi assim por uns tempos. Depois logo perdi tudo. Porque, gente, este aqui, o cacto pedra ou os litopes, é quinze dias aí sem se preocupar com rega. E esses outros cactos aqui, olha. Eu tenho o cacto amendoim, o cacto rabo de rato, que vai sair um monte de flor lindo. Essas suculentas, tanto ele, quanto o cacto amendoim, quanto também o rabo de gato e de macaco que eu vou mostrar, a gente só tem que se preocupar na época de adubação. adubar, a rega aí a cada quinze dias tranquilamente. O meu rabo de gato. E aqui em cima eu tenho o de macaco. Ficar um mês sem regar o bichinho, ele aguenta, viu? Um exemplo de uma planta que te dá mais manutenção, essa crássula, moneymaker variegata, e a comum também, você não tem que ficar preocupando em tirar folhas com certa frequência, tá? Cochonilhas, muito difícil pegar. Porém, é uma planta que você tem que ficar de tempos em tempos, cada quinze dias ou cada mês, aí depende da sua disponibilidade, mas tem que ter uma certa frequência em prevenção do fungo ferrugem. Então, ela não é de tão baixa manutenção por conta desse aspecto do fungo que ela pode se acometer. Então, é um diferencial numa planta, né? Num gênero de plantas, porém, não todas as crássulas. Vamos ver algumas aqui que são espetacularmente resistentes. Crássula ovata golo, que é a orelha de Shrek. A minha mimosa, a arvoreta linda. Também, gente. Ô, menina resistente! Dias, dias, dias de seca. Olha o caulinho dela. E a Crássula ovata, conhecida como planta jade, né? Essa é da folha pequena. Mas tanto faz. Esta, como a da folha normal, são hiper resistentes. A orelha de Shrek é igual. Características iguais. As cedevérias, vou mostrar duas pra vocês, que tem baixíssima manutenção. Tanto pela folha seca, né? De não ter que ficar se preocupando em limpar. Como rega, também muito resistente. Mas lembrem-se do que eu disse. Chegou em casa, a plantinha é nova, vocês têm que regar com cautela, né? Numa sequência bacana. Depois que ela se adaptou ao ambiente, aí sim, saber se ela é resistente à seca, por quantos dias, se ela vai ficar secando muita folhinha facilmente, se ela vai dar muita coxonilha, nós só vamos saber dizer exatamente depois que elas já estão adaptadas naquele ambiente. E de preferência, no ambiente propício pra ela. Com quantidade de sol, de rega, o substrato, adubo, e a outra é cedevéria maialen. Mesma coisa, gente, muito difícil fazer limpeza de folha aqui. Faço limpeza das hastes florais, porque olha, 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 coisa maialenca. É uma fofa, né? Brota por demais. E duas equivérias principais, que dão baixíssima manutenção, é esta equivéria elegans, que brota muito, 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 por folha, brotações no pezinho do caule, muito resistente essa planta. E a dona equivéria súpia. Também de muito, muito, muito baixa manutenção, gente. É uma fofinha, de rosetas pequenas, linda, de muito, muito fácil cultivo. E vira assim, essa arvoretinha fofa. O cedo cuspidato. Olha que lindeza, gente. Estão secando as flores. Deixei até o último. Olha que delicadeza. Ele é um fofo. Também uma, que faz parte da minha coleção, uma arvoretinha linda. Então, encerro esse vídeo, pessoal. Para qualquer dúvida, vocês deixarem nos comentários. Não esquecer de deixar o curtir. quem tem Instagram, me acompanhe. Lá eu estou como Artesanato Casicia. E se inscrevam. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.